Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Mount Zion A CIDADE NO BRASIL 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 A COURT A CIDADE NO BRASIL O plano financeiro e estratégico O plano financeiro do nosso país é que o nosso país é que nós fazemos a fazer isso O plano financeiro, o que nós fazemos? O plano financeiro, o que nós fazemos? O plano financeiro, o que nós fazemos? Então, isso não tem a ver com um projeto de construção Mas isso também vai com tudo o que nós fazemos em nosso vida Eu gostaria de dizer uma palavra aos jovens que começam a grandir. Então, as grandes pessoas vão ouvir e já que não estão começando. Então, nesse país, nós temos um problema de ter um dinheiro para usar. Então, nós temos um problema de ter um dinheiro para usar. Que seja para a construção ou para poder organizar você mesmo, esse conseil pode ajudar você a todo o que você quer entrepreender. Se você pegar seu salário, e você reduz a díme e as ofensas, e você pegar 5% de salário antes de ir para a piscina para acheter des chaves. E você colocar um dinheiro para a piscina. E você colocar um dinheiro para a piscina. E você colocar um dinheiro para a piscina. E esse dinheiro, você vai dizer, é o dinheiro que vai me ajudar quando eu tenho problemas. E você colocar um dinheiro para a piscina para fazer uma piscina. Você vai ver que você vai acheter uma piscina. E você vai acheter uma piscina. E você vai acheter uma piscina. Então esse dinheiro não deve ser preso n'importe como. Você deve se maitrar para realmente utilizar caso de uma urgência. Uma última coisa que eu vou te dizer. Eu fui lá bem à côté, mas isso é sobre o que Omar nos disse. Nós sabemos que nós temos um Dio que nos criamos. Nós sabemos que esse Dio que é a propriedade de tudo. Se nós vamos para o Dio e que nós o priemos com confiança, o que nós vamos fazer, não há de mauvares projetos lá dentro. Deus é pronto a nos bendiga. Nós vamos fazer isso. Isso me aporte sobre a prédicação deste dia. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Eu não acho que é grande barrigo testem gettin' 102. Estamos fazendo aquilo que fizer, Tiremos para a tua vida, os meus pecados, têm souris, 這種 coisa garante já comentando, que os minds playam, os passos termos de maldade, Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E eles agradeceram a Deus por ter protegido. Então, o problema é que nós não conhecemos a puissance de Deus. E isso faz que isso arrumou, isso stop. Então, o plan de Deus que ele havia em nós, que nós sojamos em boa saúde, que nós sojamos malados, e mesmo durante a morte, porque ele sabia quem era Deus. Mas ele disse, mesmo se eu morrer, eu sei que eu não posso nos reliar hoje. Se você é um cristão e não sabe que você vai ter uma vida eterna, isso não serve a nada de saber. Então, o que nós pedimos a Deus? Porque nós sabemos que ele vai nos dar, porque nós pedimos com a fé. Se ele nos dar, porque nós pedimos, porque ele pensou que isso não era importante para nós. E a maioria das pessoas nos perguntam, por que nós temos problemas? Porque Deus quer que nós possamos crescer. Porque Deus quer que nós possamos crescer. Na América, nos Estados Unidos, no Canadá, no Canadá, no Canadá, no Canadá, no Canadá. Então, o que é que nós temos problemas? Um dos meus irmãos me pedimos uma chiais para se sentar, então uma chiais para se sentar. Como eu fiz uma chiais para se sentar, eu tinha uma chiais para se sentar. Eu tinha uma chiais para me sentar. Eu tinha uma chiais para me sentar. E depois eu disse, mesmo que você tem, eu vou te lhe arrachar. Ele só chamou siga de hornete para a voyez-me年前, ele faz um no olor que nós temos com seus filhos que mantém. Ele está com suas filhos para seu ouvir porque nós但是mos com seus filhos. Ele não tenta em baixo de seu árvore. Ele não pode nunca saber que ele tem uma ervação para voar. Então, ele pria para um chrétien. Ele tem uma importância, como se respirar uma ervação. Não é tudo isso. Por isso, um chrétien, deveria priar sem cesse. Ele tem uma história de Moise, quando ele montou na montagem e encontrou seu Deus. Quando ele voltou da montagem, eles não tinham que reconhecer. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele era de novo, não é? Não é tudo isso. E seu visite brilhante. O que significa? E então, quando ele viu Jesus. Que ele não tinha que reconhecer. O que aconteceu? Isso é muito importante. Ele não tinha nada que ser com Deus. Ele não havia de novo. Ele não havia de novo. Ele não havia de novo. Não foi a primeira vez que eles perguntaram a Jésus como a priado. Eles haviam visto que a priado é muito importante. E eles perguntaram várias vezes quando ele estava com ele. Ele disse, Maître, ensine-nos a priado. Nós, as pessoas que priam, há coisas que nós ganhamos em prião. Então, a priado nos transforma como ela fez com Moise. Eu gostaria de explicar um pouco a importância da prião. Mas a gente, mas a gente que não fazia muita prião. Algumas vezes dizemos que não vamos fazer uma língua de prião porque a gente conhece seus maisons. Mas nós somos maisons com Marocais. Nós somos maisons com Jesus que o Senhor Jesus, que nos vamos, nos mandos, nos vamos. Mas quando nós príamos, é como se nós demandamos a permissão a Deus de poder nos darmos o que nós precisamos. Deus conhece nos precisões. Mas Ele quer a permissão para que Ele possa nos darmos a bênção. E nós dizemos isso. Dê-nos a força de poder afronter os problemas de este mundo. Então a prião nos transforma e nós devenmos como Cristo. Os inimigos de Jesus poderiam conhecer os discípulos de Jesus. Peser, que Jesus poderiam serão todos eles? Se inscreva-se quando ele era para o Senhor. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Então, os gente que estavam lá, eles disseram que Pierre, que era um disciple de Jesus. E daí eles disseram que você estava com Jesus. Eles disseram que a forma como você fala, isso demontra que você estava um disciple de Jesus. Quando nós príamos sem cesse, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Nós nos acima já de vez em vez em vez em vez em vez. E e aí, finalmente, ele foi transformado, ele começou a falar e fazer coisas para se aproximать das pessoas. Ele disse que ele estava nas pessoas, Mas, o que ele estava com Jesus, o que ele estava com Jesus, Mas, o que ele estava com Jesus, a forma de marchar, a forma de pensar, a forma de falar, Nós já havia detectado essa forma, porque ele estava com Jesus. Como você diz que ele estava com Jesus? No Matias, capítulo 6, verset 8. O que ele está escrito? No Matias, capítulo 6, verset 8. O que ele está escrito em Matias, capítulo 6, verset 8? Ele está escrito em Matias, capítulo 6, verset 8. Ele diz que ele estava com Jesus. Verset 8. Verset 8. Est-ce que quelqu'un peut dire? Verset 8, ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Donc Dieu sait ce que nous avons besoin avant même qu'on le demande. Nous devons savoir qu'il y a des prières qui ne sont pas répondues. Jusqu'à ce que nous puissions dire ces prières à Dieu. Alors, on peut se demander combien de fois et quand nous devons prier. Nous devons savoir qu'il y a des prières qui se demandent votre Père et qui ne fer severient. E a dia? A dia? A dia? A dia? Então, no dia, no dia e no dia, eu soupire e eu já vi e ele entenda a minha voz. O momento de prião? O que um chrétien deve saber? O momento de prião? E não busca o momento de prião. Mas esse momento deve ser disponível. Quando você não vai, não devemos ir para o momento de prião. Mas devemos ter o momento de prião. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Daniel a pris o tempo de prião. Daniel a pris o tempo de prião. Daniel 7, versety 30. Daniel 6, verset 11, verset 12. Theyr e entra! Em uma discussão ao jornalista. Ele prenet soar com as duas vezes. Nós devemos prestar como respiramos Isso significa que Nós devemos sempre marchar com Deus cada dia Nós devemos nos humilhar e nos prosterner Então, o que é importante é de me mettre É a minha mente, o que é? Quais são as coisas para que nós devemos prestar? Nós devemos prestar para a graça Ok, o que nós devemos prestar? No versículo 18, versículo 13 Como é isso? Não há isso, não há nada. Como que, aqui, o juge, não é. Aqui, nós falamos de um juge, não é, não é? Então, o juge, perguntou ao juge de fazer justiça, E é isso que aconteceu No versículo 50, versículo 11 Oh Deus, me perdoe por minha força A causa da misericórdia E faz o techo Isso é David que se metteu na metódia Então, apres a pêche Luc 23, versículo 23 E o bandido sur a croix Então, o bandido sur a croix A demanda de pardo E Jesus lhe disse Eu te diria que hoje Tu seras avec moi O paradigma Mas Jesus lhe disse Demais ou la semana próxima Ele lhe disse Hoje Há uma história que eu li Eu gosto de ler as histórias Em um país de Egypte Na mer da Méditerranée Então, as pesquisas Tempo de terras Ou as pesquisas Onde estão A pesquisas E eles Então, as pesquisas Des pilias Que estão Tomem Tipo Da mer Então, Da l'ocêa E ele Ele Há uma história Há uma história Há uma história Bába Então, na Egipte, você sabe, há muitas coisas que se passaram lá-bas e os procuram sempre o que aconteceu na Egipte. Então, eles procuram o modo de poder sair esses piliers, essas colombas da mer. Isso são realmente as colombas de bêto que são muito, muito, muito lourdes. Eles tentaram buscar uma máquina para poder sair esses piliers do fundo da mer. Mas eles não foram capazes de sair. Mas uma pessoa saiu com uma história ou uma ideia. Mas o professor, ele disse que se usamos os sacos, nós vamos fazer os sacos tomber esses sacos da mer. Então, nós vamos passar aos colombas da mer e vamos colocar essas colombas da mer e vamos pôr-se. Então, nós vamos pôr-se esse sac. Mas o que eles descobriram é que... O que eles descobriram é que... Quando você vê a grandeza de essa colônia... Isso é isso! Quando eles acharam, quando eles acharam que eles acharam, eles acharam que eles acharam. Eles precisam de um pouco de água para poder fazer montar essas colônia. Mas eles acharam que eles acharam que eles acharam que eles acharam. Os americanos usaram essa método para tirar os bâtons que estavam enfocados na terra e na océa Atlântica. Eles acharam que eles acharam que eles acharam que eles acharam. Então, vocês acharam que eles acharam que eles acharam que eles acharam. Que isso significa? Então, nós pensamos que são as pequenas priárias. Mas se vocês acharam que eles acharam. Eles acharam que eles acharam a uma terra... Mas se vocês acharam que eles acharam como essa pequena terra que nós acharam. e a uma das palmas isso pode aumentar até o céu e as respostas que precisamos vão chegar e a outra coisa que nós temos que saber é a priada por os outros quem é a gente é hindu, quem é a gente é batizu, ou a gente é a sangra E na maioria dos casos, há filhos que se convertem após que seus pais se tornem. É por isso que nós devemos prestar para todo mundo, qualquer lugar onde eles se encontram. Quando Deus se prepara para destruir Sodoma e Gomorra, Então, o que você quer dizer? Abraão foi ao ver a Deus, ele falou com Deus, E disse que se encontraram 50 pessoas na cidade, vai-t-il destruir essa cidade? Ele disse que não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Abraão sabia que Sodoma e Gomorra bem anos no easier? Abraão sabia que Sodoma e Gomorra dépassou a limites. Então ele foi até o baixo, até a pequena família que estava em Sodoma E Deus lhe respondeu Estando que tu as priado Você vai destruir Sodoma e Gomorra e toda a pessoa que está dentro Mas a causa da prião Eu vou acompanhar os irmãos que estão em Sodoma e Gomorra Eu te daria a força de poder sair da cidade É por isso que nós devemos prier para todo o mundo Jáquo capítulo 5, versículo 16 Jáquo capítulo 5, versículo 16 Eu digo... Eu digo... Confessem então os pecados e prieis um para os outros. Afin de que vocês sois guéridos. A primeira vez... Eu digo, esse é o meu nome... A grande eficazidade. Quando ele priei com ferveu. Agora nós devemos saber que Lot iria ser destruído em Sodoma e Gomorra. Mas por causa de Abraham, ele foi salvado. Mas se você é malheurista, que sua esposa é resta em trás. Isso seria bom se a mulher de Lot iria respeitando a lei de Deus. Nós devemos saber porquê a gente. Isso seria triste de ser uma pessoa que pode regrair nossos problemas. Nós não sabemos como expressar nossos desejos. Você tem que vergonha a gente do ministério do Ministério do Ministério do Ministério? Um dia eu estava na África do Sul, para o Ministério do Ministério do Ministério do Ministério. Então, nós tínhamos nomeados, e havia muitas coisas que procuravam de papel. Então, nós temos que vergonha. Eu te lembrou. Eu te lembrou. E aí, eu tive uma pessoa que veio até o Pritoria. Você tem que vergonha até o Deportivo do Ministério do Ministério, por quê? No momento, eles mandaram os papéis por três ou seis meses. Então, esse senhor, seu grande homem, chegou, e muita gente lhe enciclou. Então, eles disseram, ajudem-nos, é você que dirige esse ministério. Eles disseram, ajudem-nos, ajudem-nos. Isso foi em 1999. Então, eles disseram, ajudem-nos. Eles disseram, ajudem-nos. Eles disseram, o que posso fazer com você? Não. Porque esse senhor estava envolvido por militares com muitas armas. Quando eles disseram, o que você disse, mandela estava levando para o ativo. Então, eles disseram, porque mandela estava levando o ativo. Então, eles disseram, o que era um problema, eles estavam levando. na vida de Cape Town. Esse senhor que disse que não falava por ter nada. Ele estava por dizer que queriam dizer o que eles estavam dizendo. Se vi que ele era para pedir um abraço em nome. E ele não conseguiu exprimir. Mas um Congolês se levou. Ele a então destruído as pessoas que estavam ao lado. Então o Congolês disse, eu vou levar os papéis para ficar em seu país. E o ministro fez um papéis. Ele disse, eu vou dar a nationalidade da África do Sul. Ele disse, eu vou dar a nationalidade da África do Sul. É triste serão serão a sido cristãs. E você não pode exprimir o que você está dizendo. Na Bíblia, há uma reine que se chama Esther. Ele veio ao seu país. Foi uma pequena filha muito, muito, muito astucieira. Como as filhas de Rurembo, que são muito bellas, muito inteligentes. Ele pedia três coisas. Quando ele disse, a causa da inteligência e da beauté, e eu te amo. E eu posso te dar até a moito do meu coração. Esther teve três perguntas. E ela exprimou essas três preocupações sem hesitar. Quando ela a quittado, essas perguntas foram respondidas. Quando nós vamos em frente a Deus, nós devemos saber porquê o que nós vamos nos perguntar. Ele a versado o sang para nós. Ele nos entregou. Ele nos entregou a vida. Ele nos entregou a vida. Ele nos entregou a vida. Ele nos entregou. Ele nos entregou a vida. Ele nos entregou. Quando ela tem 겁니다, o Senhor Jesus? E essa matomная irmã? e lhe a portado um empate que havia sido possedido por um homem então nós disse que o Senhor Cristo e os discípulos disseram, nós vamos para ele então ele fez um pouco tempo, eles operaram de miracles como Jesus fez E eles ont priado Eles ont priado para esse filho Mas os demônios não foram sortidos E eles estão levando E Jesus disse Porquê nós temos priado Mas os demônios não foram sortidos Mas Jesus lhe respondeu Ele disse Os demônios que estão dentro de esse filho Não podem sair Mas os demônios não foram sortidos E eles estão levando O que isso significa? Eles são prontos Os demônios não foram sentidos Os demônios não foram sentidos Eles são prontos E eles foram pronuncia Depois que eles foram renuncia Nós também foram fechados E eles foram fechados Não quer dizer De não ser que não Eles não foram fechados Eles foram fechados Nós devemos nos colocar A la place de essas pessoas Que são as pessoas Nós devemos sair Tudo o que nos pertence A nós Nós devemos nos levar Verso 31 E Jesus priei E Jesus priei Priei sem cesse Para os discípulos E eles foram fechados E eles foram fechados E eles foram fechados E eles foram fechados Eles foram fechados E eles foram fechados Eis pela área E eles foram fechados actually O Sobre A congestão 18 Então, 18 Então, isso significa que Jesus priou também à isolamento E outra coisa que nós precisamos saber Que cada vez que nós priamos, nós precisamos dizer a Deus Jesus, quando ele priou em Jean 11, verset 41, ele priou e remerciou a seu Pai Nós precisamos remerciar a Deus Nós precisamos dizer que há três passos para Cristo No livro que eu disse, que é vers Jesus Então, eu comecei Então, eu comecei, que é a três passos para Cristo Então, eu comecei Então, eu comecei 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 Então ele era como alguém que era humilhante entre Deus e os homens. Então ele deu as bendições que vinha de Deus e transmitia as bendições a outras pessoas. Então ele disse que era uma história que a mãe gostaria de nos contar. Eu me lembro, ele nos deu as arachides e colocou em suas mãos. Ele disse, então eu vou te dar as outras arachides. Nós tínhamos pequenas, não é? Nós tínhamos pequenas. Agora se isso era hoje, ele era um grande. Então ele disse, então eu vou te dar as outras arachides. Então ele disse, então eu vou te dar as outras arachides. Quando eles ouviram os arachides que estavam lá, eles estavam tombando porque eles eram armados. Então ele disse, então ele disse que não está aqui. É assim que o mundo funciona. Ele disse, então eu vou te dar as bendições para que você possa transmitir. Ele te dará a bendições para que você possa transmitir. Ele te dará a bendições para que você possa transmitir e transmitir aos outros. quando você guarda a bendição pararà a un cristão, E ele volta, depois de ter priado, Diz Deus, dê-me-me a tua bendição. E quando ele vai te dar a bendição, Teus amigas estão já empris. E quando você abre para reprendre a bendição, Est-ce que você tem o quê? E uma vez que você começa a ramassar, Mas você está já empris com os outros. E ele vai nos permitir, Diz Deus que Ele, Deus vamos nos dar a bendição! Como você tem toma dá a bendição? Zogos, de��, isso? Como você tem batido? , No capítulo 1 verso 6, Versículo 6. Chapitre 1, versículo 6. mas quem a demanda com foco sem doutor porque aquele que douta é semblável ao front da mer agitado pelo vas e poussado de um lado e de l'autre matthias chapitre 9 verset 27 jesu a guéri 2 aveugles et il a guéri beaucoup de malades toutes ces personnes qui ont guéri est-ce que vous êtes sûr que vous allez être guéri et il déjà se posé la question pourquoi jésus posé cette question et les gens se demandent pourquoi il y a toujours des problèmes et pourquoi on tombe toujours malade s'ils ne sont pas sûrs que nous allons guérir nous-mêmes quels que soient les médicaments qu'on va vous donner vous ne serez jamais alors c'est ce qui est ce qui donne des médicaments c'est qu'ils sont dans les seules infirmiers ou dans les médecines là ça veut dire que la guérison commence par la tête nous devons savoir qu'est ce que nous demandons à dieu nous allons les recevoir si nous avons la foi nous devons prier avec persévérance et nous devons nous mettre ensemble comme une église continuons à prier et attendons que dieu et nos conférences que dieu va nous donner ce que nous avons demandé pour que nous puissions arriver là où il nous a promis de vivre que dieu vous bénisse merci 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 merci